A caravana gastronômica levou milhares de pessoas ao parque ambiental no sábado e no domingo. A grande atração foram os food trucks, caminhões adaptados com cozinhas, especializados em servir diferentes tipos de pratos. A gente tem food truck com comida mexicana, com hambúrguer, pizza, cervejas artesanais, então tem uma variedade bem legal de comidas dos food trucks e além disso tem também os restaurantes locais aqui da região com opções super legais que estão nas barracas, os chefes preparando, tem pirogue, as famosas tortas da Fredericas estão aqui, o pessoal da Janine's com coxinhas, coxinha gourmet, tem brigadeiro gourmet, então assim, tem para todos os gostos, tem muita coisa gostosa para provar, dá para passar um tempão aqui comendo um monte de coisa. O preço variava de 5 a 25 reais. O evento foi promovido pela Associação Paranaense de Food Trucks em parceria com a Rede Gastronômica dos Campos Gerais e a Fundação Municipal de Cultura. A atenção principal é isso que você está vendo aí, né, Ponta Grossense fazendo o presente, famílias sentadas aí na grama curtindo um sábado muito agradável e também incentivar a gastronomia Ponta Grossense e toda a região. Mostrar para o Ponta Grossense a qualidade da nossa gastronomia. Aí nós aproveitamos o momento nessa caravana gastronômica dos Food Trucks de Curitiba e então chamamos eles também para a participação e graças ao bom Deus realizamos um excelente evento. Depois de Ponta Grossa, a caravana gastronômica vai passar também por Londrina, Maringá e Foz do Iguaçu, sempre com o mesmo objetivo. Primeiro a gente quis explorar a questão da gastronomia sobre rodas e trazer esses veículos, né, motorizados para viajar pelo estado do Paraná, levando a comida deles para outras cidades e também promover o turismo e a região local, né, promover a gastronomia como cultura também, porque é, né, tão representativo no nosso dia a dia o que a gente come. Então é um dos grandes objetivos do evento. E por aqui o evento deixou muita gente com um gostinho de quero mais. Nós comemos coxinha de Nutella, muito gostoso. Eu acho o espaço muito agradável, eu acho que tem que vir mais vezes a caravana gastronômica para Ponta Grossa. Eu participo da rede empresarial dos Campos Gerais e eu gostei muito dessa feira. Olha, bem interessante para Ponta Grossa aí, está interessante, parece um padrão, né, paulistano na verdade, né, mas bem interessante. O dia contribuiu, eu peguei dois americanos.